Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em Dia com as principais informações do Parlamento catarinense. Os parlamentares aprovaram em plenário um projeto de lei que cria em Santa Catarina o Dia Estadual das Mulheres na Ciência. O objetivo da proposta de autoria da deputada Luciane Carminati do Partido dos Trabalhadores é levar a discussão sobre o tema para a população em geral, promovendo ações diversificadas e divulgando as conquistas das mulheres cientistas de Santa Catarina e do Brasil. A data será comemorada sempre no dia 11 de fevereiro. O objetivo deste dia é demarcar a cada ano para que nós possamos dar visibilidade ao protagonismo, às mulheres que pesquisam, que tiram o tempo da sua vida pessoal, da carreira profissional para se dedicar à pesquisa, à ciência. Então nós devemos muito às mulheres cientistas e queremos no mês de março dar visibilidade com esta lei. Lembrando que o Dia Estadual das Mulheres na Ciência é dia 11 de fevereiro, porque é a partir de uma legislação federal também. Também foi aprovado em plenário o projeto de lei que institui o Programa de Proteção à Mulher Gestante das Forças de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina. A proposta é de autoria da deputada Paulinha do Partido Podemos e tem como objetivo garantir proteção para as policiais civis no período de gestação e as condições de trabalho no retorno da licença maternidade. A mulher que trabalha na linha de frente da força de segurança, ela tem uma atuação precisa, perfeita, tão competente quanto qualquer homem. Mas no momento da gestação, nos últimos períodos de gestação, é muito mais complexo ela ir para uma operação de rua. O objetivo do projeto, em primeiro lugar, é ter esse olhar, nesse momento de finalização da gestação, que a mulher possa optar por um serviço administrativo, que ao retornar nos primeiros meses da licença maternidade, ela também possa, nesses meses em que ela tem essa... a mãe precisa estar de fato presente na vida do bebê, ela possa dispor de horários alternativos e trabalhos que permitam que ela concilie essa condição da mãe. A Comissão de Finanças e Tributação promoveu mais uma reunião para debater o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de transporte coletivo metropolitano da região da Grande Florianópolis. A situação financeira das empresas no setor vem sendo considerada precária desde o período da pandemia de covid, com uma defasagem no valor das passagens que chega a 30%. As companhias reivindicam mudanças na metodologia de cálculo para a remuneração do serviço, hoje considerada muito simplificada, levando em conta apenas itens como mão de obra, óleo diesel e índice de inflação. Infelizmente, nós temos um serviço bastante precário, exatamente por conta dessa metodologia que hoje é aplicada. Somos entendedores de que o serviço prestado à sociedade é aquém daquilo que ela precisa. A população precisa de mais horários, precisa de mais ônibus rodando na cidade, mais qualidade, uma frota mais nova. E isso, infelizmente, com essa metodologia que hoje está em vigor, isso não é possível, essa melhoria. Por isso que nós estamos aqui lutando para que isso possa ser alterado. O que nós estamos discutindo aqui é exatamente isso, como a gente pode avançar nessas questões, melhorando essa metodologia de reajuste para atender melhor o sistema, sempre procurando dar ao usuário a modicidade tarifária e um serviço de qualidade. Para a linha de custos, o cálculo de tarifa precisa mudar, tem que implantar talvez o modelo da NTT, que é nacional, tem a questão da bilhetagem, tem a questão da governança do transporte na região metropolitana. Toda essa questão veio à tona. E na próxima reunião, com certeza absoluta, nós faremos de cada ponto uma apresentação para verificar se podemos avançar e aí sim acordar sobre cada situação. O projeto de lei complementar que reajusta o salário mínimo regional em Santa Catarina foi aprovado pelos deputados da Comissão de Constituição e Justiça. A proposta, enviada na semana passada pelo governo do Estado, aumenta em 6% o piso salarial pago aos trabalhadores catarinenses. O reajuste, fruto de acordo entre empresários e trabalhadores, será retroativo a 1º de janeiro deste ano e vai beneficiar mais de 30 categorias profissionais que não são contempladas em acordos coletivos ou convenções. Durante a discussão do projeto, o deputado Napoleão Bernardes, do PSD, destacou uma proposta de emenda à Constituição, de autoria dele e de outros deputados, que prevê a tramitação desse tipo de proposta em regime especial, dando ainda mais celeridade ao processo. A proposta de emenda à Constituição prevê um trâmite especial desse tipo de matéria, garantindo que ela seja lida numa sessão e na sessão imediatamente seguinte ela seja votada em plenário. Isso não tira a capacidade de debate das comissões permanentes, porque nesse interim as comissões podem se reunir extraordinariamente para fazer o debate dessa matéria, que como eu digo, ela já vem consensada para o Legislativo e cabe ao Estado homologar e não criar burocracia e mais tempo de análise daquilo que já foi exaustivamente debatido por quem mais interessa, aqueles que recebem o salário e aqueles que pagam a conta. Os parlamentares da Comissão de Constituição e Justiça também aprovaram um projeto de lei que prevê a criação de um programa educacional de primeiros socorros e prevenção de acidentes na rede pública estadual de ensino de Santa Catarina. A proposta de autoria do deputado Fabiano Dalluz, do PT, tem como objetivo capacitar estudantes e professores para reconhecerem situações que põem uma vida em risco e instruir sobre a aplicação de técnicas básicas de atendimento em primeiros socorros. Nós estamos falando de um treinamento de primeiros socorros para os estudantes por entender justamente que são alguns detalhes que salvam uma vida. A gente percebe que em países mais desenvolvidos, as crianças têm esse treinamento de primeiros socorros já na escola, já na sala de aula. Então, muitas vezes, as crianças brincando, alguma engolem, algum objeto, como é que faz, até chamar um adulto, um superior, ou alguma criança que, porventura, alguém que esteja sofrendo por um ataque epilético, quais os primeiros cuidados. Então, são vários fatores, né, de incêndio e tudo mais, que a gente poderia e a gente sabe que a criança tem essa facilidade de aprender. A comissão mista, que foi criada para apurar as causas do rompimento de um reservatório de água da Kazan, no bairro Monte Cristo, em Florianópolis, em setembro do ano passado, apresentou o relatório final que aponta as conclusões sobre o acidente. Desde outubro, a comissão realizou, em média, uma reunião por semana, ouviu dez testemunhas e analisou mais de sete mil páginas de documentos, como contratos, aditivos, diários de obra, relatórios fotográficos, memórias de cálculo e trotas de e-mails. O relator da comissão mista, deputado Mário Mota, do PSD, fez uma leitura resumida do documento, que apontou as principais causas que levaram ao acidente. O que nós fizemos no relatório, além de apontar exatamente a dificuldade de cotar entre o que estava projetado e o que encontrou-se, o que foi construído, e que acabou motivando, pelo que pudemos perceber em praticamente todas as perícias, o estouro do reservatório, além da falta de quase dez toneladas de aço, mas também isso é explicado pela não construção do que estava projetado, quer dizer, projetava-se dez milímetros, colocou-se cinco, ou seis vírgula três. Então, o que eu entendo é que nós fomos um pouco além desse aspecto, levantando outras questões que, durante a obra, acabaram colaborando para que nós tivéssemos, ao final, o estouro que trouxe à tona alguns outros problemas. A Assembleia Legislativa, então, apurou, apontou as responsabilidades e cumpre seu papel. Entrega agora aos membros do Poder Judiciário, para que eles possam tomar as providências devidas, no sentido de ressarcir, principalmente, o prejuízo que teve o Estado. As recomendações são aquelas de que os servidores sejam mais atenciosos na prestação de serviços, na fiscalização, porque esse acidente aconteceu, evidentemente, porque fiscais da CASAM não acompanharam a execução da obra, isso precisa ser corrigido, não é a primeira vez que acontece, e que os fiscais do serviço público são pagos para fazer o seu trabalho e não fazem adequadamente. Então, as recomendações são sempre de responsabilidade daqueles que permitiram que esse acidente acontecesse. Levou em consideração algo que não estava previsto inicialmente, lá no objeto da Comissão Mista, que é o quanto isso atingiu famílias e pessoas naquela comunidade. Famílias justamente numa área de interesse social, uma área de baixa renda, onde aquela forma com que eles foram atingidos foi, para muitas famílias, perderam quase tudo. E foi fundamental ter esse debate, ter abertura na comissão, inclusive com encaminhamentos concretos, sobre a necessidade de uma comissão, para negociação coletiva, sobre a necessidade de se implementar aquilo que realmente aquelas famílias foram atingidas e que precisam recuperar das suas perdas materiais e daquilo que deixaram de receber, porque deixaram de trabalhar. Então, certamente, isso ficou muito evidente, até para que a gente padronize esse tipo de evento. e quando as famílias são atingidas por esses tipos de riscos. O Alésquim em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!